Você sabia que Curitiba tem um Museu da Cachaça? É um espaço que reúne mais de 10 mil garrafas, além de rótulos e objetos que contam a história dessa bebida, típica do Brasil e reconhecida como patrimônio histórico e cultural do país. Vamos conhecer? Uma das bebidas mais famosas do Brasil virou uma coleção para este empresário de Curitiba. O Orlando começou, na década de 1980, a guardar garrafas de cachaça. Os rótulos enchem as prateleiras de um espaço dedicado a elas. Ele conta como tudo começou. É uma paixão antiga, a coleção... Muita gente faz coleção de várias coisas, né? Eu fui um colecionador desde o início da minha juventude e acabei optando depois por cachaça. Logicamente, há uns anos atrás não tinha tanta diversidade como tem hoje, mas eu procurava em todos os bares, em todos os lugares que eu viajava, uma cachaça diferente daquela da minha coleção. A área dedicada à bebida ganhou até um nome, Templo da Cachaça. E é nesse espaço onde ele reúne amigos e amantes do destilado. Eu queria colocar essa coleção à vista do público, né? Porque até me questionava, porque eu falava muito de cachaça, mas eu nunca tinha visto. Digo, pô, isso aí, eu digo, uma hora eu vou ter que mostrar. E o que aconteceu? Eu fui fazendo as prateleiras, fui colocando, depois põe uma mesa, compro uma mesa diferente, cadeira diferente. E aí vem os amigos, por que não fazer um evento, uma reunião, uma degustação de alguma coisa. E a gente acabou incrementando isso e fizemos esse local de evento que cabe 50 pessoas, mais ou menos. Ele caminha orgulhoso em meio às garrafas. A coleção acabou exigindo mais espaço. E dedicado, o Orlando criou um museu para a bebida. Os itens são muito bem cuidados. E alguns dos rótulos são bastante curiosos. Ela é uma famosa, né? Apesar que não tem muito no mercado, mas é um bem famoso nessa linha do passado aí. Na época ele não era ligado ao cachaça e fizeram essa propaganda. Talvez tenha convencido de que seria um bom negócio, né? Para ele, acabou se arrependendo. E depois ele mandou tirar tudo do mercado, comprou tudo que tinha. Mas sempre alguma se escapa disso aí, que vai para o campo negro, né? Nesta jornada em busca do melhor sabor, ele encontrou uma pessoa bastante importante. A Cissa é mixologista e ajudou a melhorar o que já parecia perfeito. Como eu me apaixonei pela cachaça a partir do conhecimento dele, ele também se apaixonou pela coquetelaria a partir do que ele viu comigo. E aí a gente, em conversa, resolveu fazer essa parceria e montar esse espaço que é justamente para a formação, não só profissional, mas de curiosos, né? Que eles possam entender as diferenças da cachaça. Ela é a responsável por ministrar cursos e auxiliar outros amantes da cachaça a desenvolverem os melhores drinks. E a iniciativa tem dado bastante certo. Eu aproveitei desse conhecimento, né? Da didática que eu já tinha de formação e entendi que é um universo que falta bastante de instrutores, né? Que as pessoas, de fato, entendam o que é coquetelaria, harmonização, bebidas, como degustar essas bebidas de forma tranquila. Então, criei esse curso, né? Na verdade, uma escola de formação. O acervo pessoal acabou crescendo e hoje são cerca de 11 mil garrafas no estabelecimento. O gosto pela bebida era tão grande que o Orlando acabou criando a sua própria produção. Hoje, ele é proprietário de duas marcas. Uma que leva o nome da própria família e outra centenária, que decidiu tocar adiante. E o esforço está sendo um sucesso. Ganhadoras de prêmios já. Hoje, samba, terceira do ranking da Cúpula da Cachaça. E é um prazer enorme. Eu, na verdade, a Regue Brasil envelheço nos meus barris aqui, ó. Esses barris são um carvalho americano novo, onde nós envelhecemos elas. Eu não sou um plantador de cana. Eu não faço a minha cachaça. Eu compro de um produtor já cadastrado e que eu tive o prazer de conhecer na sua origem. Tanto para a jovem mixologista, quanto para o experiente degustador, a cachaça pode ser sinônimo de bebida de qualidade. O que é interessante a gente pensar é que quando a gente fala com o consumidor final sobre coquetel com cachaça, o único que eles vão lembrar é da caipirinha. E a cachaça não é só para caipirinha. A gente pode fazer inúmeros coquetéis maravilhosos a partir desse destilado. Que é a paixão que levou ao business, né? Eu senti a necessidade, porque muita gente vinha e me perguntava, pô, você não tem essa para vender? E essa aqui eu gostei e tal. Daí acabou montando essa loja bem temática, como você está vendo, o templo da cachaça, o nome e tudo aí diz, é uma loja temática. E o seguinte, para agradar não só o paladar, mas o gosto também, o visual de uma pessoa que quer conhecer e desmistificar um pouco daquela imagem que a cachaça, ano passado, denigre a imagem da pessoa que tomou a cachaça. Hoje nós temos um patamar bem mais elevado, graças a Deus.